E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag QueroPost A pergunta que chegou pra gente com a hashtag QueroPost foi publicada no Instagram A Camila diz que uma conhecida está grávida entrou de atestado, mas após retornar ao trabalho foi demitida Ela quer saber se isso é permitido Vamos conferir A Cláudia é auxiliar de tesouraria, vive cercada de números E nos últimos meses ela ganhou uma conta a mais pra resolver Quanto tempo ela vai ter de licença maternidade e de estabilidade no emprego depois que a filha nascer Grávida pela primeira vez, ela está cheia de dúvidas sobre os direitos trabalhistas da gestante Eu sei um pouco com essa mudança na nova lei aí Nessa lei aí trabalhista, mas o pouco que eu sei é que A licença maternidade são quatro meses e aí após esses quatro meses você tem mais um mês de estabilidade Então, na verdade, são cinco, né? Após a saída da licença O período de licença maternidade, a Cláudia acertou Ele está previsto no artigo 7º da Constituição Federal Que garante licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias Mas o período de estabilidade ainda é motivo de confusão entre muitas mães de primeira viagem O artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal Veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante Desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto E não após o início da licença maternidade Que pode, inclusive, começar antes de a gestante dar à luz A norma vale ainda para os casos em que a empregada é dispensada da empresa E só depois descobre que estava grávida antes do fim do contrato A principal intenção da estabilidade provisória, da garantia no emprego É assegurar que a gestante tenha condições financeiras de suportar primeiro as despesas E preservar o desenvolvimento saudável não só da mulher nesse período da maternidade Como do próprio nascitura, ou seja, da criança que está por vir Mas existem casos em que a empregada pode sair da empresa durante o período de estabilidade A garantia ao emprego proíbe o desligamento de forma arbitrária ou sem justa causa Em sentido contrário, se a empregada pratica um ato faltoso grave Pode ser, sim, desligada por justa causa, ainda que no curso da sua estabilidade Além disso, existe a possibilidade no interesse da própria trabalhadora A ver o desligamento, o pedido de demissão Desde que ela esteja devidamente assistida, isso é válido Além da estabilidade no emprego e da licença As mulheres têm ainda outros direitos Assegurados pela consolidação das leis do trabalho No que diz respeito à proteção à maternidade O artigo 392 garante à empregada a dispensa do horário de trabalho Pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas E demais exames durante a gravidez Depois da volta ao trabalho, o artigo 396 assegura dois intervalos por dia De meia hora cada para a mãe amamentar o filho até que ele complete seis meses de vida Todos esses direitos deixam a Cláudia mais tranquila Para trabalhar e planejar essa nova fase da vida A estabilidade é fundamental, é a garantia da mãe Porque a maioria das grávidas, hoje em dia, quando vai sair Tem medo de falar que está grávida, com medo de perder o emprego Até uns escondem, não sabem nem da lei Porque, às vezes, a lei protege a grávida Diz que, independente, ela não pode ser discriminada de forma alguma Por ela estar grávida E a empresa não pode mandar o funcionário embora, entendeu? Sem justa causa Bem disposta, a Cláudia planeja só entrar em licença no dia do nascimento da filha Até o dia que ela falar assim Eu estou vindo ao mundo Até o dia do dia do dia Legenda Adriana Zanotto